E aí, tá pronto para mais um vídeo? Meu nome é Ednilson e sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Carbrabos. Hoje eu trago para vocês Saveiro Xtreme que chegou à linha 2025 e é a primeira vez que ela aparece por aqui. Então já vai se inscrevendo no canal, dá aquela moral para a gente. Aproveita também e não se esqueça de clicar aí no sininho das notificações para você ser sempre avisado quando entrar um vídeo tão bacana como este, a da Saveiro Xtreme. Bora conferir! Saveiro 2025 é a primeira vez que ela aparece por aqui. E esta picape compacta divide plataforma PQ24 lançada em 2002 estreando lá na quarta geração do Polo. E esta nova plataforma dos anos 2000 foi o que virou um cavalo de guerra para a montadora até hoje. Saveiro 2025 está disponível em três versões de acabamento. A Robust Cabine Simples ou CS por R$ 100.990 na cor sólida e por R$ 13.000 a mais você leva a mesma versão só que com cabine dupla por R$ 113.990. Na sequência nós temos a Trendline CS, a cabine simples, que sai por R$ 104.990. E a mais completa que nós temos aqui em duas cores. Por que eu falo em duas cores? Porque nós temos um exemplar aqui preto e ao lado nós temos aqui uma branca. O preço da Xtreme é de R$ 118.990. E apenas para complementar, tanto as cores branco quanto o preto sólido, ele não tem acréscimo de valor. Já as demais você adiciona aí de R$ 1.230 a R$ 1.650 nas cores metálicas e também na cor especial aqui na versão Xtreme. Que é isso que você está vendo nas imagens. Agora, confere alguns dos principais itens que toda Saveiro vai ter. A começar por dois airbags, sensor de estacionamento traseiro, freios a disco nas quatro rodas e controle de estabilidade e tração com o bloqueio do diferencial. E a gente também não pode esquecer do motor 1.6 Flex que a gente já vai entrar nos detalhes. E confira também a matéria completa que nós fizemos com a nova Fiat Strada com motor 1.0 Turbo Flex. Link na descrição ou você pode clicar no card que está aparecendo neste momento. E agora confere todos os detalhes aqui da versão topo de linha, a Xtreme. E vamos começar justamente pelo ponto crucial para quem procura uma picape, que é justamente a Kassama. Mas a gente já chega lá. Confere aqui os detalhes da traseira. A iluminação tem um acabamento aqui em preto brilhante, como uma moldura. A iluminação aqui é todo a loja. Tem quatro pontos de sensor de estacionamento traseiro. E a escrita aqui é toda em cor escurecida. Lembra até a cor do para-choque aqui. Para a abertura aqui da Kassama, você ainda tem este belo estilo para a abertura que lembra aqueles Golf MK4. Muito bonito por sinal. Aqui nós temos uma Kassama toda revestida. Tudo que você está vendo aqui é justamente de série. E esta bela Kassama tem 580 litros de capacidade no padrão VDA. Então é o padrão daqueles bloquinhos. Capacidade de carga máxima desta Kassama é de 605 kg e ela é toda protegida. Ainda tem aqui tomada 12 volts, tem ganchinho. Mas eu senti falta aqui, sabe do que é? É justamente de uma iluminação na Kassama quando você tem este famoso, ou melhor, esta famosa capota marítima. Porque a iluminação mesmo fica ali em cima. A tampa, nossa, é muito leve, olha. E ela nem cai, olha. Agora, se você soltar desta posição, ela despenca. Uma coisa que me chamou a atenção desde a época da Cross, que não mudou muito para a Xtreme, é justamente este belo Santo Antônio, que ele é interiço com o rack de teto. E o legal é que ele é funcional. Ainda confere o detalhe. A janela aqui tem uma abertura de dois dedos, o que vai facilitar e melhorar, principalmente, a climatização dentro da cabine. Ainda tem aqui a bed na coluna C, tem adesivos para incrementar a versão. E as caixas de rodas têm aqueles famosos borrachões. Borrachões também você vai encontrar nesta grande área, aqui ainda na lateral. As rodas aqui são de 15 polegadas, têm acabamento em preto brilhante e diamantado. E confere a medida do pneu, que é 205-60. Ainda conta com capa do retrovisor sempre em preto brilhante nesta versão. Tem seta embutida, ajuste elétrico dos espelhos, mas fica devendo aqui o rebatimento de forma elétrica. Revestimento interno da porta, você tem toque macio nesta grande área. O restante é todo plástico firme. Ainda a coloração deste revestimento é um meio esverdeado. As costuras são meio que douradas. E tem vidro automático, tanto para a descida quanto para a subida. Ainda temos aqui um vasto porta-objeto e alto-falante. Sentado agora no banco do passageiro, esta é a visão que você tem daqui de dentro da Saveiro Extreme. É de dar inveja ao soft touch. Mas o plástico aqui não é ruim não, hein? Aqui é um pouco mais liso, aqui um pouco mais áspero. Tem uma imitação aqui de aço escovado, parece metal. O porta-luva é daquele que despenca da tua perna e fica devendo uma iluminação. Revestimento dos bancos aqui são em duas cores. Esta é meio esverdeada como na porta e aqui nós temos uma cor escurecida, né? Chega a ser um preto na verdade. Tem detalhe em café, a escrita Saveiro e as costuras são bem aparentes. Um pouco mais firme é a espuma nesta região e aqui é bem macio, hein? E olha o tamanho deste banco. Quatro dedos, dois palmos e quatro dedos. E aproveitando que nós estamos de novo aqui na lateral, bora conferir as medidas da Saveiro Extreme. Pois ele tem um comprimento de 4,49 metros, 1,72 metros de largura com 1,56 metros na altura. Entre-encho aqui é muito bom, tem um entre-encho maior do que muitos sedãs médios por aí. São 2,75 metros. Por quê? Porque o carro comporta até 5 pessoas. E o vão livre é de 156 milímetros. Agora nós chegamos na dianteira da Saveiro Extreme. Então aproveita para se inscrever, ainda mais que nós temos 4 vídeos semanais. Então bora dar aquela força para o canal. Detalhes aqui da Saveiro na parte dianteira. O que mais me chamou a atenção é justamente o conjunto óptico que não é em LED. É tudo halógeno como você está vendo aí nas imagens. Desde o DRL ao farol de neblina. Ainda confere acabamento aqui em preto fosco na grade. Mescla com o cinza prateado. Tem o logo translúcido bem aqui na parte dianteira. E ainda conta com um acabamento idêntico na parte inferior do para-chão. Agora outro ponto que me chamou também a atenção aqui. É justamente o ângulo de ataque que são de 28 graus. Muito bom, hein? Dificilmente você vai relar a dianteira em entradas ou saídas de estacionamento. Capô aberto. E agora nós temos aqui dentro do cofre um propulsor de 4 cilindros, 16 válvulas flex. De 1.6 litros. Tem acionamento do comando por meio de correia e tem injeção indireta. É o famoso EA-211. Potência aqui é de 116 cavalos de etanol e 106 na gasolina a 5.750 giros. Quanto ao torque máximo, é de até 16,1 kgf a 4.000 rpm. Tem tração dianteira com bloqueio do diferencial e uma transmissão sempre manual de 5 marchas. E segundo a montadora, o 0 a 100 aqui é na casa dos 10,2 segundos com velocidade máxima de até 178 km por hora. E esses resultados de ambos é justamente com etanol. E falando de consumo, bora conferir aqui, pois ele é B na categoria, C para geral e A para emissões. Fazendo até 7,8 e 8,9 no circuito cidade-estrada com álcool e 11,3 e 12,6 km por litro no mesmo circuito com gasolina. Agora, bora conferir o que a Xtreme tem lá dentro. E só para complementar a informação aqui do painel de porta, segue o mesmo acabamento como ali na porta do passageiro. Vidro automático nas duas portas e tem ainda o botão de trava e destrava. Toque macio nesta região e uma vasta área de porta objeto. Para ir aqui e ter acesso à segunda fileira, você puxa a haste e você tem aqui a segunda fileira. Vamos entrar aqui. Eu tenho 1,67 de altura e este é o espaço que eu tenho aqui atrás. Apesar do teto ser todo escurecido, que dá aquela impressão justamente de um espaço mais apertado, aqui você tem um amplo espaço. Porque para a minha altura aqui, eu ainda tenho 4 dedos sentados de forma natural. E o banco regulado para mim, que tem 1,67 e eu ainda tenho 4 dedos. Com relação aqui, deixa eu só abrir aqui um pouco mais para entrar claridade. Nós temos aqui um banco que acomoda muito bem você. Porque a altura do banco que você tem, desde o assoalho até aqui o meu joelho, nossa, ele está perfeitamente acomodado. Muito legal. Confere também os detalhes que nós temos aqui. Nós temos aqui justamente o macaco e também o triângulo. Estava com cuidado aqui para não bater meu dedo que está machucado. E aqui nós temos um porta copos e também um porta objeto. Voltando aqui para o banco. O banco tem revestimento muito bom. Espumas bem macias. Três em curso de cabeça, todos ajustáveis. E se eu sentar aqui bem no meio, deixa eu ver. Aqui nós temos aqui um conforto idêntico como nas laterais. E se eu fosse trigêmeo, não tinha jeito não. Aqui eu iria de ombro a ombro. Então, levar com conforto, ele comporta 5 pessoas? Com conforto, mas com conforto, 4 adultos e 1 criança. Nós temos a ajuste do centro de segurança para ambos. Mas PQP você só vai ter ali na frente. Pois aqui atrás não temos. Eu estou com uma chave reserva aqui, tá gente? Mas a chave da Saveiro, ela é daquele tipo canivete. E aqui nós temos Saveiro Xtreme em funcionamento. Silencioso, hein? Volante aqui tem revestimento todo em couro. Acabamento em preto brilhante. E buzina. Lembra que eu comentei para vocês lá no começo do vídeo que este exemplar aqui tem o pacote opcional, né? O pacote de tecnologia. Aí ele adiciona sensor crepuscular, cruise control, sensor de chuva, assistente de descida e rampa e também espelho eletrocrômico. Demais aqui você tem ajuste do volante, né? Tanto na altura quanto na profundidade. Você tem aqui. E você também tem aqui os comandos de fácil acesso no volante todo em couro. Direção aqui é hidráulica. Um pouco mais pesadinha para quem está acostumado com direção elétrica. No meu lado direito você ainda tem o comando aqui para você desativar caso necessário, né? Controle de estabilidade de tração, desembaçador, alerta. E aqui você tem o botão para ligar ou não a iluminação da caçamba. Abaixo nós temos aqui uma multimídia de 10 polegadas com Android Auto e CarPlay sem fio. E ela é bem rapidinha até, hein? Deixa eu colocar aqui na ré. E aqui você tem a imagem, né? Da câmera traseira. Apesar de eu virar o volante, as minhas não acompanham. O ar-condicionado aqui é de uma zona manual. E os controles não mudam desde a versão da Saveiro Cross. Abaixo ainda você tem tomada 12 volts, tomada USB, que é apenas uma, dois porta-copos e um espaço aqui para você colocar, caso necessário, o seu telefone. Na iluminação aqui, na parte superior, você tem uma tecnologia que é toda halógena e você também ainda tem a possibilidade de ligar de forma independente. Ainda conta com alarme volumétrico. Tem espelho de cortesia, olha que legal. É iluminado e oculto para ambos. E chegamos a mais um resumo da ópera. A Saveiro é a picape mais amada pelos entusiastas de carro rebaixado e apaixonados por som com muito watts de potência. E nesta versão, a Xtreme, dificilmente você vai carregar peso nela. Não que não possa. Pontos fortes. Motor robusto, boa estabilidade, pode levar até cinco pessoas aqui dentro, quatro com conforto. E ainda tem uma ampla rede de concessionária. Em contrapartida, tem umas bancadas aqui que eu vou citar. Não tem ajuste aqui de altura do banco, não tem a opção de quatro portas e ainda insiste em trazer faróis com tecnologia halógena. E a gente já está vendo esta picape, que é a topo de linha, por R$ 120 mil arredondando, R$ 118, R$ 990, ela já merecia aqui pelo menos um farol baixo com LED. Nem o DRL em LED, né? É complicado. Na questão de serviços, ela ainda conta com três anos de garantia, uma revisão que ocorre de 10 em 10 mil quilômetros, ou 12 meses, o que acontecer primeiro, e o valor das três primeiras revisões gira em torno de R$ 2.395. Se não me engano, tem R$ 0,37, mas me corrija se eu estiver enganado. Quanto ao seguro da cabine dupla, ele está entre R$ 3.300 a R$ 5.600, para um perfil de 35 anos sem seguro algum. E se você assistiu até o momento, é porque você gostou da matéria. Então convido mais uma vez, se você não for inscrito, a se inscrever no canal, curta e compartilhe. Meu nome é Ednilson, obrigado por assistir até o momento e até o próximo vídeo. Fui! Fui!